Condonado, largado Uma estrela ainda brilha em nosso lugar Nosso beijo ainda quer se encontrar Esse amor de corpo lá, o meu coração Passam os anos E eu te amo cada vez mais Um desejo que ensanteia o coração Quando tocam em seu corpo por minhas mãos No entanto que o tempo não destrói Passam os anos E eu te amo cada vez mais Enquanto o sol brilhar eu nunca vou dizer a Deus Com os pés disse que não virei sem mais Eu também não vivo sem os beijos E eu te amo cada vez mais Já sabia que seria o amor Seja o amor Seja o amor Seja o amor